Vamos falar agora de um assunto que está preocupando muita gente, principalmente quem é apaixonado por kart. Querem fechar o kartódromo Ayrton Senna em Lauro de Freitas e isso é péssimo para o automobilismo baiano. Selma Moraes aproveitou a prova de abertura do kart no último final de semana e conversou com pilotos e mecânicos sobre o assunto. Diga aí, Selma! É isso aí, Daiane! Nós estamos no kartódromo Ayrton Senna na praia de Pitanga em Lauro de Freitas. Nós estamos aqui porque vai começar a temporada 2013 do Campeonato Baiano de Kart. Mais uma vez, esse ano o campeonato tem o patrocínio da Petrobaía, do governo do estado da Bahia e do Faz Atleta. Mas os pilotos, os kartistas, as equipes, os mecânicos, os auxiliares, bandeirinhas, comissários, diretores, todos, todos estão ainda apreensivos com a possibilidade do kartódromo Ayrton Senna ser desativado. Existe essa possibilidade porque aqui, neste local onde nós estamos, será construído um centro de excelência de judô para as Olimpíadas de 2016. E os kartistas sabem dessa possibilidade. Agora, o que eles querem é a confirmação do governo do estado da Bahia que eles vão sair daqui para um outro kartódromo. Porque, afinal de contas, não dá para cobrir um santo e descobrir outro. Então, o Bahia Motor veio hoje ao kartódromo. Nós vamos dar uma volta em todas as dependências aqui do kartódromo Ayrton Senna e você vai ficar conhecendo as histórias das pessoas que vivem do kart aqui na Bahia. Ok? Vamos dar um pulo lá. Bom, Bahia, nós já estamos chegando aqui ao lado do piloto Euvaldo Luz, piloto campeão brasileiro, campeão baiano várias vezes. Euvaldo, nós estamos fazendo uma reportagem agora sobre a possibilidade da desativação do kartódromo Ayrton Senna. Claro, vocês sabem que isso pode acontecer, mas vocês querem a confirmação de que vocês vão para outro local. É mais ou menos isso? Então, nós não consideramos a possibilidade de acabar com o kartódromo, porque não tem como, é só ver essa festa que está acontecendo hoje aí, que é a etapa, a quantidade de empregos que ela gera, renda, visibilidade para o município, aonde quer que o kartódromo esteja implantado. Então, nós não consideramos essa possibilidade de encerramento de atividades, consideramos a possibilidade de mudança de local. E nós estamos chegando na Sérgio Kart, é uma loja que tem tudo para kart, onde os pilotos se abastecem para comprar seus equipamentos para poder ir para a pista. E eu estou ao lado de Lina Almeida. Lina, há quantos anos você está aqui no kartódromo? Há mais de 10 anos que nós fazemos parte aqui, damos todo o apoio, somos participantes aqui de tudo. E damos tudo o que precisa, tendo material para o kart, para a manutenção dele e também equipamento de segurança e vestuário para os pilotos. E para continuar, Daiane, mostrando a força do kartismo na Bahia, nós estamos agora na Escola Baiana de Kart. Uma escola que foi feita exclusivamente para formar pilotos para correr aqui no kartódromo e correr no Brasil inteiro. E eu estou ao lado de Mara Araújo, ela é mãe do piloto Juan Manuel, piloto campeão baiano de kart e que começou aqui na Escola Baiana de Kart. Mara, qual é a sensação que você tem com essa notícia de que o kartódromo pode ser desativado? É uma emoção, assim, fora de sério. Porque, assim, meu filho, aos 6 aninhos, nós viemos para cá só um passeio e o amor aqui foi tão grande pelas pistas que hoje ele tem 11 anos, 5 anos já, né? A gente convivendo aqui, lutando com alegrias. É uma tristeza enorme e isso me faz constrangir diante da situação que nós estamos passando. Inclusive, ele começou aqui com a escolinha, né? E existe essa escolinha, a possibilidade para outras crianças chegarem. Então, gente, não há, não tem problema nenhum em terminar. Desde quando construam para a gente, porque não somos nós que estamos destruindo. E agora nós estamos ao lado do piloto e presidente da Associação Baiana de Kart, Vicente Iniesta. Vicente, é com muita preocupação que você vê essa notícia intensificar da saída do kartódromo daqui do Lauro de Freitas. É, a preocupação realmente é geral. Nós, tem várias pessoas mecânicas que vivem disso aqui, ou seja, gera emprego, gera renda. A gente já vinha tentando negociar uma possível transferência daqui, não somos contra a saída aqui do kartódromo, mas sempre a promessa e a garantia foi de que nós sairíamos do kartódromo com outro kartódromo já construído. Então, eu continuo acreditando no bom senso dos governantes. Olha, e se o kartódromo Ayrton Senna aqui na Praia de Pitanga fechar, um grupo que vai ser extremamente prejudicado é o grupo formado pelos mecânicos. Eles são responsáveis por cuidar dos karts de todos os pilotos. E tem deles aqui que começou aqui no kartódromo e que fez vários kartistas, vários ídolos nossos e que cuida desses meninos. Eu começo aqui falando com o Edson Nonato. Edson, você tem quantos anos de kart e você já foi responsável por quantos pilotos nessa pista? Vários pilotos, mais de 20 pilotos. Eu tenho 10 anos de kart e sobrevivo dentro do kartódromo, hoje em dia. Fechar o kartódromo realmente é complicado para você? É complicado para mim e muitos colegas meus que trabalham, só depende disso aqui, né, do kart. Olha, e para vocês terem uma ideia, nós temos pilotos que tiveram mecânicos que começaram aqui, mas que acompanharam esses pilotos em provas internacionais. Esse é o seu caso, né? No caso, é com o Daniel Oliveira, que fizemos o Mundial, o WRC e IRC. E até hoje ele está completando uma prova lá na Argentina, hoje está fazendo uma prova. Então eu acho muito triste que o kartódromo saia daqui, ou saia daqui ou então vá para outro lugar, mas que existe o kartódromo na Bahia, porque isso aqui é o começo do automobilismo. O piloto inicia a Fórmula 1 aqui, aqui é a classe B dele. A categoria inicial é kart. Outro também que tem anos aqui no kartódromo, que acompanha vários pilotos, é André Santiago. E aí, André, como é que fica esse coração com essa notícia? É triste, né? É uma coisa que eu comecei em 88, tenho 25 anos de kart. Fui mecânico de Patrícia Gonçalves, nós somos vice-campeões brasileiros, entendeu? Hoje está na Stock Car, e aí um patrimônio desse aqui não pode acabar desse jeito, né? É uma coisa que eu vivo disso, entendeu? Respiro o kart, sustento minha família, crio meu filho, então não pode acabar, é um negócio, entendeu? E quero uma força de você, da imprensa, para nos ajudar. Vai ter uma passada agora no kart, tipo, cabe aí. Quero todo mundo junto lá, mecânico, pilotos e familiares, para fazer uma força aí, porque não pode acabar o kart na Bahia. E ser mecânico de kart é uma coisa diferente, né? Você se especializou nisso? Só nisso, trabalho só com kart. Hoje eu tenho 25 anos mesmo só com kart. Outro com uma verdadeira história aqui no kart da Bahia é Aderaldo Júnior, tem mais de 15 anos no kart, né Aderaldo? 15 anos, mais de 15 anos, várias vezes campeões com os pilotos, excelente aqui, mas estamos muito tristes com essa situação de kart sair daqui. Porque aqui é uma fonte de renda para todos nós, a gente alimentando nossa família, toda a renda nossa, os mecânicos saem daqui, entendeu? E o kart saindo daqui vai ficar muito ruim para todos nós, todo mundo desempregado, sem ter o que fazer, imagina. Outro mecânico também que tem história aqui no kart é José Alberico Bel. E aí, Bel, vai ficar triste com esse kartório saindo daqui? Rapaz, é muito triste para a gente, que a gente depende disso, isso aqui é nosso meio de trabalho. Nós, todo mundo, todos os mercados têm filhos, sobrevivem disso, o mais rápido possível eles têm que dar uma solução para a gente, né, que a gente precisa disso. Isso aqui é brincadeira e também é trabalho para muita gente. A gente fala que o kart na Bahia dá emprego e renda para muita gente, mas para Roberto Bela, conhecido como Beto, é incrível. Ele tem 37 anos que vive do kart na Bahia. Ele começou no Stiep, ele já viu muita gente boa passar pelo Stiep e hoje ele vive há 23 anos aqui no kartório Maíton Senna. Beto, como é você saber que o kartório não pode desaparecer? Isso vai sentir muita falta, para a gente toda, nós cria meus sete filhos daqui, vai sentir muita falta se o kartório não acabar. E qual é a sua atividade aqui, Beto? Você alimenta muita gente aqui, não é isso? Muita gente, de mecânica, piloto, todos os visitantes, todo mundo almoça aqui, toma refrigerante, aqui. E se acabar, vai me sentir falta, eu e meus clientes. Matheus, fechar o kartório não é ruim? É muito ruim, porque esse kartório não geralmente é nossa vida, a gente nunca quer perder ele, a gente sempre quis correr nele. Fechar o kartório não é ruim? Muito ruim, pô. A gente ficou tanto tempo aqui tentando ser piloto, mas como não conseguiu, aí foi bom, porque todo mundo aprendeu a dirigir. Mas agora vai demorar dias para o kartório não abrir, aí vai ser muito ruim para a gente piloto. O que você acha de fechar o kartório, Mujan? Acho muito ruim, porque eu tenho 11 anos, seria muito triste retirar isso de mim, porque é a única coisa que eu gosto, é o meu esporte favorito, e não tire isso da gente.